Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos finalmente programar o nosso botão Play e o nosso botão Exit. Vamos lá? Bom, vocês devem ter reparado aqui, né? Que eu dei mais uma fuçadinha ainda na nossa tela de menu, né pessoal? O que eu fiz aqui, só para vocês ficarem cientes, né? Eu aumentei o texto, o Racing Game aqui, ó. Então eu coloquei a fonte 50, tá? Peguei o Image aqui, ó. Tá vendo? O Image não, o Window, que é essa placa, e rotacionei ele. Então eu vim aqui em Rotation, ó, e no Z eu coloquei 180 para ficar essa parte da madeira aqui em cima. E escreveu Racing Game aqui, tá? E só isso, entenderam? E aí se vocês quiserem dar mais uma enfeitada aí, ó, né? No programa de vocês, eu posso duplicar esse Racing Game aqui, ó. Vou arrastar ele aqui para baixo. Tá vendo? E aí eu fico com o nome em dois lugares. Aqui. Beleza, ó. Racing Game. Racing Game ali, Racing Game aqui. Ele tá centralizado no meio. Então fechou. E aqui, em vez de ser Racing Game, ó, nesse texto, a gente poderia escrever aqui, ó. Let's go. Tá vendo? E diminuir um pouco o texto para 30, para ficar menor que o título. E única coisa também, né? Vamos colocar umas aspazinhas aqui, ó. Para ficar bonito. Let's. Cadê? Let's go. E uma exclamaçãozinha. Pronto. Tá aí. Fechou, né? Olha que enfeite. Nossa. Danilo, para de mexer nessa tela. Parei, gente. Agora é sério. Tá? Agora eu não vou mexer mais. Outra coisa no console, ó. Reparem aqui, ó. Ele tá mostrando que tem um erro. E depois nós vamos arrumar isso, né? Ou melhor, é um warning, né? Não é um erro. Só tá falando que o campo, o car controller 1, foi associado, mas nunca foi utilizado. Né? Tá nulo. Isso aí não tem problema nenhum. Mas vou mostrar para vocês. Aí aqui, pessoal, o que nós vamos fazer? Né? Eu vou vir aqui em scripts, ó. E vou criar um script só para quem? Vamos ver se vai dar certo, ó. C sharp script. Menus. Tá vendo? Menus. O nome do meu script. Tá? E aí, olha só que legal. Eu não tenho os botõezinhos? Né? Eu vou vir aqui, vou editar o menu primeiro, ó. Antes de mais nada. Vou abrir aqui. Eu vou criar uma função para esse nosso menu. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou carregar as minhas cenas. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou criar uma funçãozinha assim, ó. Public. Public. Void. Então, todo mundo vai poder acessar isso aqui, ó. Load. Load. Menu. Pronto. Então, quando ele chamar isso aqui, ele vai fazer o quê? Obviamente, né, gente? Vai carregar. Vai carregar aqui a tela de menu. Tá? Load. Men. Então. Vai carregar a tela de men. E aqui. Public. Void. Load. Exit. Vai fechar o joguinho. Vai acabar com o jogo. Tá? As três coisas. E aí, pessoal. Como que a gente carrega uma cena? Né? Basicamente, nós utilizamos o Scene Manager. Né? Então, vou pegar aqui um comando básico do Scene Manager, tá? Que é esse daqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar. Existem vários modelos do Scene Manager, ó. Na hora que eu colei aqui, pessoal. Se vocês olharem, ele tá pedindo a biblioteca do Scene Manager. Então, é só clicar aqui na setinha, né? Ou vir aqui mesmo, escrever UsingUnityEngine.SendManager. Pronto. Já vai ter adicionado a cena, né? A biblioteca. E esse cara faz um montão de coisa. O load, aqui, se eu for olhar, ó. O que ele faz? Ele carrega uma cena por um nome ou por um índex. Do builder settings. Tá vendo? Então, eu posso informar o nome. Posso informar o número da cena. Ó. Tá? Então, é bem show de bola. Só que tem um detalhe. Né? Aqui eu copiei aqui no exit, mas não era nem no exit que eu ia copiar. Isso aqui. Eu ia copiar no main. Ó. Tá dando um erro, vou comentar. Olha aqui que legal. No nosso game, pessoal. Aqui. Eu tenho. Esta cena. Só que o meu jogo não sabe que ela existe. Então, eu vou salvar aqui, ó. Como não sabe? Se eu vier aqui em file. Build settings. Ó. Cenas. Em build. Né? Cenas que vão estar no nosso jogo. Eu tenho que adicionar, ó. ADD OpenSense. Olha lá o que ele fez. Ele já adicionou a cena. Atual. Tá vendo, ó. Que eu abri. E ela tem o número. O zero. Então, por exemplo. Toda vez que eu for querer carregar o menu, eu posso chamar esse comandinho aqui e passar o número zero ou o nome da cena. Tá vendo? E aqui, ó. O main. Como que vai ser? 1. Tá aqui. Ah, eu vou implementar o do game over. Né? Beleza. Vou implementar o do game over. Né? Então, aqui. Load. Game over. Eu não tenho ele ainda, mas eu vou imaginar que ele seja o valor 2. Por que 2? Porque eu vou fazer ele ser o 2, né? O 0. É o menu. O 1. Eu vou fazer com que seja o main. Né? E o 2 eu vou fazer com que seja o game over. Como você vai fazer isso, Danilo? Meu, é muito fácil. Né? Só abrir aqui a cena de main. Então, abri o meu main aqui. Vem aqui, file. Build settings. E adiciono a outra cena. Pronto. Tá aqui. Viu que legal? Ah, e se eu quisesse mudar? É só arrastar, ó. Tá vendo? Você arrasta aqui as cenas, muda elas de ordem. O valor numérico delas vai ser alterado. Viu que legal? Show de bola. Né? E aí, o que que eu posso fazer aqui também? Se eu quiser, eu posso já criar a minha outra cena. File. New scene. Vou salvar essa cena aqui, ó. Pra já ficar no jeito lá em scenes. Eu vou colocar aqui, ó. Game over. Game over. Pronto. E já vou fazer o que? Já vou vir aqui, ó. Em build settings, vou adicionar. Olha lá o game over. Eu falei que ia ser o 2. Pronto. Show de bola. Né? E agora vão voltar pra quem? Vão voltar pro nosso menu. Então, eu vou vir aqui, ó. Cadê? Cenas. Só achar as cenas, né? Mais difícil, ó. E vou abrir o menu. Bom, pessoal. E agora nós vamos fazer o que? Eu vou criar aqui um novo game object. Em branco, ó. Create empty. Que eu vou chamar de menu. Então, eu vou dar o nome dele aqui de menu, né? E vou arrastar para ele, pessoal. Então, eu vou vir aqui nos scripts. E vou arrastar o script menus que nós acabamos de criar. Pronto. Então, ele basicamente tem esses scripts como uma propriedade, né? Então, uma característica dele. E, caso vocês não tenham reparado, né? Eu adicionei aqui, ó. Sem vocês perceberem. Um comandinho do exit. Tá? Então, vocês podem alterar o de vocês aí. Que é o application.kit. Que fecha a aplicação. Nossa aplicação. Tá? Voltando aqui para o nosso projeto. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar, clicar no meu botão play. Descer aqui, ó. Ele tem o evento onclick. Toda vez que eu clicar no botão, ele faz alguma coisa. Então, eu vou adicionar o evento. Né? De clique. Ah, mas que ação que ele vai executar quando eu clicar no botão? Tá vendo que tem um objeto associado? Eu vou arrastar o meu menu aqui. Ah, e aqui eu posso escolher a função que esse objeto vai executar. Quando eu clicar no botão. Então, aqui eu vou acessar a propriedade menus. E vou clicar em load main. Pronto. Então, toda vez que eu clicar no play, ele vai para a tela do game. E eu vou também já fazer a mesma coisa por exit, ó. Vou clicar aqui. Arrastar o menuzinho para cá. Beleza? E vou associar aqui, em menus, o load exit. Vou clicar em play. E vamos testar. Vocês vão ver que vai funcionar, gente. Então, tá aqui a nossa tela, o nosso mega jogo. Cliquei em play. Pronto. Fui para o jogo. Muito show de bola, né? Então, está funcionando, ó. Olha que maravilha. Conseguimos fazer a nossa tela de menu inicial. Se vocês testarem o exit, pessoal, não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque ele só funciona, né? Se você deletar... Perdão, né? Se você estiver rodando o jogo. Não estiver dentro da Unity. Tá ok? Então, pessoal, conseguimos fazer o nosso menu. No nosso próximo encontro, nós vamos programar o nosso game over. Tá ok? Então, um grande abraço e até o próximo encontro.